Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo. Sejam bem-vindos de volta à nossa série sobre Google Maps API JavaScript. Tiremos um pequeno hiato aí da nossa série, né? Teve alguns problemas com a edição, aqui também estava tendo muito barulho. Inclusive, é a segunda vez que eu estou gravando esse vídeo. Mas o que importa é que a nossa série está de volta e hoje a gente vai falar de um assunto bastante interessante que é a utilização de mapas, tá? Vamos ver como que funciona para a gente poder mudar os aspectos visuais dos nossos mapas, tá? Como que a gente pode deixar da forma que a gente quer, como que a gente pode personalizar. E como bônus, no final desse vídeo, vou mostrar para você como que você pode criar o mapa da Uber. Após a introdução desse vídeo, você deve estar com alguns perguntas na sua cabeça, tá? Você deve estar se perguntando se esse não seria um tema repetido, né? Se eu já tinha falado sobre isso nos vídeos anteriores da série. Na verdade, não. Eu não falei sobre isso, tá? O que a gente viu falando nos últimos vídeos, inclusive, se você quiser dar uma olhada, tá aí no card. Era sobre tipos de mapas customizados, tá? Inclusive, a gente viu três formas de fazer isso. Criando nossos próprios mapas lá com map types. Depois criamos mapas de sobreposição. E no último, tá? A gente criou o image map type. Que a gente colocou aí o Open Street Map sobre o nosso mapa, tá? Embora a utilização desses tipos de mapas sejam interessantes em alguns casos, tá? Em determinadas circunstâncias. Criar próprios mapas pode ser um tanto complexo, tá? Então, tende a ser bastante custoso. E às vezes a gente só quer colocar uma cor diferente, tá? A gente só quer mudar a linha de divisão entre os países, por exemplo. E aquele trabalho todo só pra fazer isso, acaba não compensando. E aqui a gente vai trabalhar os conceitos de mapas estilizados, tá? E a gente vai tá modificando o nosso mapa como a gente quiser. Sem precisar criar novos tipos de mapas, nem nada daquilo que a gente vinha fazendo antes. E isso vai economizar bastante o tempo do nosso desenvolvimento. Você pode fazer a utilização do seu mapa de duas formas, tá? A primeira forma, ela é bem semelhante à que a gente vinha fazendo nos últimos vídeos. É onde a gente criou lá da interface MapType, tá? Eu não vou mostrar dessa forma aqui, porque a gente já viu como funciona três vezes. A gente viu em três circunstâncias diferentes. Vou deixar o link na descrição se você quiser saber como que funciona isso. Mas hoje eu vou fazer de uma forma que eu acho mais simples. Que é passando toda a nossa utilização direto no objeto MapOptions, tá? Bem, pessoal, como vocês podem ver aqui a minha tela. Eu tenho aqui, mais uma vez, o mapa, tá? Que a gente vem trabalhando aqui nessa série. Você pode ver que esse mapa é ligeiramente diferente dos outros mapas que eu já havia mostrando antes, tá? Você pode ver que algumas diferenças, como por exemplo, a linha divisória aqui entre os países, ela tá com uma cor diferente. O mapa também, em si, ele tá com um aspecto diferente. Se você verificar aqui, ó, os nomes aqui das localidades, eles também estão com uma cor diferente. No caso aqui, as cidades, elas têm o nome azul, tá? Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi dar uma utilização diferente pro nosso mapa. E agora eu vou mostrar pra vocês como que a mágica realmente funciona aqui no nosso código, tá? Então, aqui no nosso código JavaScript, você pode ver que é bem semelhante que a gente já havia mostrado antes. Eu tenho aqui, eu tô utilizando aqui a função nicheMap, eu tenho aqui o MapOptions com a centralização do nosso mapa e o zoom. A diferença aqui vai ser apenas esse atributo styles que eu vou até esconder aqui por enquanto. E o que você pode ver no final, a gente define aqui o container e passa os options e cria a instância aqui do objeto map. Nosso index é normal, como a gente já via fazendo antes e o nosso CSS também não mudou nada, porque ele deixa tudo ocupando toda a tela, certo? Então, vamos voltar aqui pro nosso JS. Então, vamos expandir aqui os nossos styles, tá? Você pode ver aqui que ele é um array e em cada um de seus itens, ele recebe um objeto com mais três atributos. A gente vai ver cada um deles aqui na sequência, tá? Basicamente, esse carinha aqui vai ser o responsável por utilizar o nosso mapa. Inclusive, só pra gente ter uma experiência aqui, se eu comentar esse cara aqui, por exemplo, e voltar aqui pro nosso mapa e atualizar a página, tudo volta ao normal, tá? O mapa com padrão é esse aqui. Então, vamos voltar aqui pro nosso estilo que havíamos definido antes. Certo? Bem, como você viu lá no código, tá? O nosso atributo styles é um array e ele recebe um objeto em cada item. Esse objeto pode ter outros três atributos e aí eu vou explicar cada um deles agora aqui. O primeiro deles é o feature type, tá? O feature type se refere a características geográficas do mapa, tá? Então, com ele, você pode estar selecionando aqui que características do mapa você vai estar selecionando pra alterar. Então, se você quer alterar a cor do mar, você tem um feature type específico pra isso. Se você quer alterar aqui a rodovia, as estradas, a informação de rodovia, você tem um feature type pra isso, tá? O feature type também, ele pode ser subdividido. Você tem aqui a lista de todos, eu não vou mostrar todos eles aqui. Vou deixar isso aqui na descrição, caso você queira ver. Mas você tem aqui pra áreas administrativas, você tem aqui pra paisagens, tá? E aí você tem subdivisões aqui, ó, administrative, country, tá? Então, aqui ele vai selecionar os países. Aqui, localidade, que é algo mais local. Aqui nas paisagens feitas por homem, natural, enfim. Tem também aqui pontos de interesse, que isso aqui também é bem interessante, eu gosto muito. Onde você pode aí, tá alterando a visualização, as cores, enfim, do ponto de interesse do seu mapa. Então, esse é o feature type, tá? A gente aqui é uma outra, eu dei uma lista aqui, que vem até aqui, é o order, tá? E eu vou deixar na descrição pra você ver. O segundo atributo que a gente tem lá é o pigment type, tá? E esse cara aqui, ele vai meio que subdividir as informações. Por exemplo, se você selecionar uma feature, a estrada local, e você quer apenas selecionar pra modificar os textos, tá? Então, você coloca aqui, labels. Então, o limit type, ele vai meio que subdividir o recurso que você tá selecionando. Por exemplo, aqui no mapa, a gente tem, por exemplo, o oceano, tá? Então, você pode sim alterar aqui a cor do oceano, se você quiser colocar ele vermelho, você consegue, por exemplo. Só que o oceano aqui, ele pode ser subdividido. Você tem o oceano em si, você também tem o texto que tem nele, tá? Então, isso aqui é um limit type. O oceano todo aqui também é um limit type, certo? Basicamente isso. Por fim, a gente tem o terceiro atributo aqui, que é o stylers. E esse cara, ele vai definir que tipo de estilo vai ser aplicado. Basicamente, os dois primeiros, eles selecionam o recurso, tá? É, sua subdivisão. E esse cara aqui, ele vai aplicar o estilo. E a gente tem aqui variadas formas de fazer essa estilização. A gente pode colocar uma cor, a gente pode mudar a saturação, a visibilidade. Dá pra mexer também na iluminação. Então, assim, você tem bastantes possibilidades aqui, certo? Eu vou deixar isso aqui na descrição pra você dar uma olhadinha, se quiser se aprofundar mais. Vamos só voltar aqui pro nosso código e ver cada um desses atributos agora. Então, voltando aqui pro nosso JS, a gente pode agora, com um pouco mais de entendimento, dar uma olhadinha no que eu fiz aqui. Basicamente, eu utilizei as bordas do nosso mapa. A gente pode ver aqui que ele tá vermelho. Então, entre país e a subdivisão, tá vermelha. E como que eu fiz isso? Aqui, eu disse que a Feature Type vai ser Administrative e Country. Então, ele vai ver os países aí e vai selecionar os países. E eu fiz uma subdivisão. Eu quero a geometria, né? Ou seja, então eu quero a geometria do país e eu vou alterar a borda. Então, eu selecionei isso aqui. É o país e a borda. O que é que eu vou fazer com esse recurso? Eu vou dar uma cor vermelha, tá? Então, por isso que ele ficou vermelhão aqui, certo? Eu fiz também aqui um fio, tá? Eu selecionei de novo aqui o país. E agora eu tô atacando não mais a borda, mas sim o conteúdo do país. Então, eu só diminui o brilho aqui no caso. Aumentei a escuridão. Aí ele fica meio assim. Se eu diminuir mais isso aqui, ele vai ficar escuro aí. Parecendo um mapa da noite, sei lá. Deixa eu colocar aqui 80%. É menos 80, né? Isso aqui é uma porcentagem. Ele vai ficando aí bem escuro, tá? Se eu aproximar aqui, a gente pode ver que é um mapa... Seria até legal pra você exibir à noite, tá? Os outros estilos que eu tenho aqui são pra algo mais local. Por exemplo, aqui na localidade, eu disse que a cor do texto, tá? Dentro do texto vai ser azul. Por isso que você pode ver que os textos em azul das cidades. E aqui, rodovia, eu diminui o brilho. E aqui o ponto de interesse que eu achei bem interessante, acho bem legal. Se eu aumentar o zoom aqui na cidade de Fortaleza, por exemplo. Que é uma cidade que tem bastante pontos de interesse, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó. Então assim, você vê que o nosso mapa, ele tá meio limpo, tá? Ele não tem escolas, não tem hospitais. Realmente ele tá bastante limpo. O que que eu fiz aqui? Eu selecionei os pontos de interesse. E disse que a visibilidade vai ser zero, tá? Então assim, não vai dar pra ver. E o nosso mapa ficou bem limpo aqui, ó. No caso, ele só colocou aqui de ônibus, que eu também não diminui. Sobre trânsito, você pode também atacar isso aqui se você quiser. Certo? O pessoal acha que já deu pra entender mais ou menos como que funciona aqui a utilização desses mapas. Mas deu pra ver também que é bem mais fácil do que criar mapas próprios, tá? E aqui a gente tem muito mais liberdade. No nosso último vídeo de Google Maps, a gente colocou o Open Street Map no nosso mapa, tá? E só que a gente não tinha tanta liberdade porque a gente tá com os presos aí ao estilo do próprio Open Street Map, tá? E aí a gente não tinha como mudar muita coisa. Aqui você pode fazer se você quiser o seu próprio Open Street Map, só mudando as características do seu mapa, tá bom? Bem, pessoal, a gente viu que é bem mais simples, porém, ainda assim, pode se tornar um pouco complicado você tá estilizando todo o seu mapa aqui. Olha a extensão de coisas que tem. Eu mostrei lá toda a lista, né, de features, de element types que você tem, de como você pode tá estilizando. Isso pode ser também um pouco custoso, tá? E pensando nisso, a Google criou a ferramenta aqui, que é o Styling Wizard. Essa ferramenta, ela foi feita pra fazer a estilização de mapas. Como que funciona? Quando você entra aqui, você já pode selecionar aqui o tema predefinido, tá? Então, tem um padrão aqui, tem retro, tem dark aqui, um tema escurão, tá? Então você seleciona aqui esse tema. Se já estiver bom pra você, você olha, eu quero um tema nude. Ah, tá bom esse tema pra mim, tá? Você clica aqui em finish e ele vai te dar aqui, ó, o estilo que você vai colocar lá no seu mapa, lá no MapOptions, tá? Isso aqui também você pode usar com URL, mas não é o nosso caso aqui, certo? Se ainda não estiver bom e você quiser alterar alguma coisa, você pode vir aqui, ó. Eu posso aqui tirar todas as levas do nosso mapa, as paisagens, as estradas, tá? Então, o nosso mapa ficou bem limpo aqui. Além disso, se você clicar aqui em More Options, você tem aqui toda aquela lista, tá? Que eu mostrei pra vocês, dos Features Type. E você clica aqui, aí você vai ter os Element Types e você clicando sobre um Element Type, por aí você consegue adicionar um estilo, tá? Então, basicamente é isso. Se eu vier aqui em Trânsito, ó, vai seguir lá o nosso mapa que tava sem os pontos de interesse, mas tinha parada de ônibus. Vem aqui e aí você coloca um All aqui, ó, item. E ele, no caso, iria assumir todas as paradas de ônibus que tivesse no nosso mapa, tá? É, basicamente é isso. Terminou aqui, clica aqui em More Options, como eu já falei. Opa, More Options. Não, More Options não, perdão. Finish. Clica aqui em Finish. Clica aqui em Copiar o Jason. Copia e vai colar aqui, tá? Bem, agora pra finalizar, tá? Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem aí estar criando o mapa da Umbra. Quem viu o primeiro vídeo da série lembra que quando eu tava falando do Google Maps e de algumas tecnologias que eu utilizava o Google Maps, alguns aplicativos, eu citei um aplicativo especial que eu havia feito, tá? Que é um aplicativo onde as pessoas conseguem encontrar pontos de venda de água mineral na cidade de Fortaleza. E esse aplicativo, ele tem um visual um pouco parecido com o da Uber, tá? Que foi uma solicitação lá do contratante, tá? Ele pediu e assim, eu fiz. E como que eu fiz isso? Eu fiz uma pesquisa, tá? Eu tinha visto isso aqui, porém, era uma lista muito extensa de características. E ia ser complicado pra fazer tudo na mão e pegando cor, ponto cor e modificando. Eu fiz uma pequena pesquisa e encontrei aqui essa plataforma, que é o Snaz Maps. Ele é bem parecido com o Starling Wizard, tá? Aqui você consegue encontrar também temas de mapa. E eu encontrei o tema da Uber aqui. Então aqui, quando você entra e já te dá o Jason aqui, você pode também criar os seus, assim como você faz aqui. Porém, o diferencial dele aqui é que você consegue explorar os estilos que já tem, tá? Então eu encontrei aqui esse estilo. E aí a gente vai só copiar aqui e jogar lá, tá? Pra gente ver o nosso mapa aparecendo com o mapa da Uber. Então eu vou copiar aqui. Vamos pro nosso código. Eu vou apagar aqui o nosso Styles. Vou colar em cima. Vamos executar agora o nosso mapa. Pra ver como que ficou. Perfeito. O nosso mapa tá bem semelhante ao mapa da Uber agora, tá? Claro, deve ter alguma diferença. Não deve estar realmente idêntico, mas eu vejo bem semelhante aqui. E por esse vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Links importantes na descrição. Dúvidas nos comentários. Até mais.